Oi gente, tudo bem com vocês? Amados, hoje vamos fazer vaso no formato de uma taia de melancia. Essa peça é muito simples pra fazer, fica muito linda, como vocês estão vendo. Olha aqui. Você pode fazer o tamanho que você quiser, viu? Eu fiz ela nesse tamanho aqui, ó, e fiz uma outra menor. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ah, vou colocar aqui dentro, ó, essas aletas aqui. Eu vou plantar ela direto, viu? Só pra vocês verem, gente, que coisa linda que fica. Olha aqui, é essa aleta que eu ganhei do meu esposo. Vou plantar ela direto aqui. Fiz esse vaso especialmente pra ela. Achei que ficou muito linda. Eu tenho uma outra branca, eu vou plantar a branca, viu? Aqui, pra realçar. Tem outra branca. E fiz a outra menor. Você faz também o que quer, viu? Olha essa aqui. Esse aqui tá com coqueirinho aqui dentro. Esse palmeirinho eu vou plantar ela também. Não sei se vai ser aqui, eu vou achar um vasinho pra me plantar ela. Olha que linda. Eu fico apaixonada na planta, né? E se você quiser saber como é que foi que nós fizemos, eu fiz, usei pra fazer a forma. É muito simples pra fazer a forma, pra fazer essa taia de melancia. Não vou falar não. Vocês assistem o vídeo que vocês vão ver do que foi que nós fizemos a forma, viu? Então vamos lá fazer o vídeo, fazer o vaso, né, então? Mas vamos lá fazer, então, a forma, né, pra fazer o vaso. Precisado um pedaço de papel, olha assim, dessa... Essa aqui, ele tem 15 cm de largura por 35 de comprimento, tá? Aí eu peguei e coloquei aqui um lápis, olha, assim, ó. Usei o lápis, pode usar uma régua. E risquei aqui, ó. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Ó, risquei assim. E risquei aqui também. Assim. Ficando desse jeito aqui, desse formato aqui, ó. Tá? Ó. Agora, nós vamos cortar. O formato só ficando assim, tá? Aí vamos tirar aqui, ó, a pontinha. Vamos precisar de dois, desse formato aqui. Vou cortar o outro aqui também. Vamos precisar, então, de dois assim. Aí é muito fácil. É só colocar aqui, riscar, né, e cortar. Vai precisar também, amada, de uma... De uma... Como é que fala? Uma tira, né? Assim, de papelão também, tá? Essa aqui... Eu não sei. Eu esqueci de medir quantas que ele tem. Mas aí você escolhe aí a largura que você quer, tá? E você vai colocar ela assim, ó. E vai medir aqui assim, ó. A altura, ó. Que você quer, né? E aí é só cortar o papelão, tá? Então, agora nós vamos, é... Vamos ter que tá forrando eles. Você vai pegar, colocar assim. Aí você pode tá forrando com fita. Ou uma cola quente, né? O que você preferir, tá? Eu vou forrar com... Eu vou colar com fita. Ficando assim, amados, ó. Bem forradinho. Eu vou forrar as outras. Você vai fazer o mesmo processo com essa aqui também. Com essa, tá? Vou forrar, daí eu volto pra mostrar pra vocês. A mesma coisa eu vou fazer com essa parte aqui. Ficando assim. Agora a gente vai virar ela. Porque essa parte aqui forrada tem que ficar do lado de dentro da folha, viu? Assim, ó. E vamos começar a colar a lateral. Primeiro cola aqui os tampos. Pronto, aqui tá colado. Nós estamos colando o descanso. Agora aqui a gente vem colando ela toda aqui. Pronto, amados, olha. Aqui tá a nossa arremendadinha. Ficou toda arremendada, né? Cada dia a fita. Então, eu fiz duas. Esse aqui, ó. Eu quero maior, né? E essa outra aqui que é menor. Tá? Mas então tá, amados. Vamos agora fazer, né? O vaso. Já que a suave tá pronta, né? Não é mais problema a gente fazer o vaso. Vamos lá. Amados, vamos lá fazer o vaso. Vamos precisar de areia. A medida da areia é dois. De areia pra um de cimento. E peneirar, tá? Aqui a gente vai fazer uma farofa. Tem que ficar a massa farofa, viu, amados? Vamos mexer bem aqui, tá? Pra poder ir colocando água aos poucos. Amados, olha. Quando eu falo farofa, não é pra ficar aquela farofa seca, seca, tá? Ela tem que ficar molhada, assim, meio molhada. Assim, ó. Apertou aqui, ó. Ela fez uma bola, assim, ó. Tá bom, tá? Vamos agora modelar. Eu vou colocar aqui essa cerâmica, que é pra ficar mais fácil pra gente tá transportando, né? Primeiro, vamos fazer o fundo. Não sei se vai dar pra vocês verem. Coloca, assim, uma quantidade, assim, de um centímetro e meio. Vamos compactar. Depois que ela é compactada, bem compactado o fundo. Não sei se tá dando aí pra vocês verem, ó. Assim, ó. A gente vai tá colocando a massa, tá? E vamos tá, é... Trazendo essa massa pra borda dela. Ó. Como é um fundinho, eu vou fazer mais um. Um fundo grandinho, né? Vou fazer mais um. Mais... Aliás, fazer dois. No caso, vou fazer três buraquinhos. Agora é só a gente tá trazendo a massa aqui, ó. Começar daqui. Pega aqui. E, ó. Ó. Amados, olha aqui, ó. Já tá pronto. Aí depois é só você vir com a colher aqui nas bordas, ó. Fazendo isso aqui, ó. Tá? A cada três horas, quatro horas, você dá uma borrifada no período do dia, viu? Assim, né? Com água. Já borrifei aqui um pouquinho. Vamos deixar ela aqui agora, quietinha, né? Pra secar. Aí, quando você vem, cada quatro horas, dá uma borrifada. Principalmente se o tempo estiver muito seco. Que é pra evitar de rachar, tá? Não esperar secar ela. Ah, esqueci de falar pra vocês. Se vocês quiserem ela pra pendurar na parede, porque dá também. É só vocês fazerem um furo aqui, ó. Faz um furo aqui com um parafuso ou um prego aqui, assim, ó. Tá? E deixa aqui, daí vocês podem estar pendurando ela na parede. Tá bom? Aqui, ó, mas já tá seco. Agora nós vamos desenformar, né? É muito difícil pra desenformar. É muito difícil pra desenformar. Difícil mesmo. Agora, você vai pegar uma lima ou então uma lixa, tá? Lixa pra parede. E vamos estar passando aqui, ó, nas bordas. Pra tá quebrando essas quinas. Aqui também onde fica essas imperfeições aqui, você passa também, tá? Eu fiz já nessa aqui. Eu não vou fazer porque faz um barulhão danado no ouvido da gente, ó. Nessa aqui eu já fiz, ó. Eu já tirei as bordas dela tudo, tá? Eu vou fazer e aí eu trago pra vocês. E vamos também estar fazendo, ó, uma nata de cimento, água e cola. A cola eu usei aquela cola branca. Eu coloquei cola escolar mesmo. Porque eu tava sem a outra, né? Eu coloquei um pouquinho da cola de escola. Cola escolar, criança usa pra fazer trabalho, viu? E vamos deixar ele assim, não muito mole. Não pode ficar muito mole. Tem que ficar um mingauzinho grosso, tá? Que é pra gente estar passando aqui. Amados, olha aqui, ó. Já tá seca. Agora vamos pintar. Eu vou usar essa tinta aqui, que é a tinta pra calçada, tá? A verde. Olha, a tinta, ela é branca, né? Aí você vai colocar esse corante, ó. Já preparei aqui. Você vai colocar o corante. Pra ficar esse verde aqui, você coloca uns pinguinhos do amarelo e vai colocando até você chegar no verde que você quer, tá? E também vamos precisar do... Eu preparei aqui também já uma vermelha, viu? Tudo usando aquela tinta lá pra calçada, tá? Ó. Vamos pintar. Pintar é fácil. Eu vou usar um pincel. Esse pincel comum, né? É somente a gente pegar, amados, olha, e pintar. Porque aqui é o lado ali, né, da melancia. Agora, amados, olha, nós vamos pintar. Vamos pintar agora de vermelho. Deixa aqui sobrando um pouquinho, que é onde a gente vai fazer o contorno com a tinta branca, viu? Agora, amados, a gente vem com a tinta branca, só contornando, tá? Amados, olha, que já tá seco, ó. Agora, com a tinta preta, ou a tinta marrom, tá? Nós vamos fazer a semente. Quando a gente fez os pinguinhos, você vai fazer uma gotinha, assim, ó. Agora, amados, aqui eu peguei um pedaço de esponja, coloquei na ponta de um palito de churrasco. Agora é palito de churrasco, né? Você vai pegar a tinta verde, só vai dar mais uma escurecida na tinta verde. Deixar um pouquinho mais escura, né, do que essa aqui. Que é essa que tá pintada aqui, ó, dos lados. Que é pra gente tá fazendo as listras da melancia. Mas, ó, ficando assim, ó, olha lá, tá? Então, é isso aí, viu? Se você quiser envernizar, também pode envernizar. Pode usar aquele verniz marítimo, ou então, aquele verniz incolor, viu? É isso aí, tá, amados? Olha, ficou muito linda, né? Mostra o vaso, eu amei. Vou pegar a pequenininha aqui pra vocês verem. Olha que bonitinha. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa aí o joinha de vocês. Se inscreva aí, amados, no nosso canal. Compartilhe nossos vídeos nas redes sociais, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link do Facebook, pra você mandar a solicitação organizada lá pra nós. Vou deixar as páginas, o grupo, pra você entrar no grupo lá, fazer parte da família, tá bom? E um beijo no coração de cada um. Fica com Deus. E até os próximos vídeos. Se Deus assim nos permitir. Tchau! Tchau!